Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos aqui nesta noite, nesta live que estamos começando agora, neste momento, e num dia tão especial, não tão especial, mas de lembranças, de memória, lembrando também da Páscoa de Dom Tomás Balduino, nosso Dom Tomás aqui da cidade de Goiás. A gente está falando aqui da cidade de Goiás e hoje a gente exibe e faz um debate importante nesse dia para lembrar da memória e da luta desse grande mediador, desse grande guerreiro que foi Dom Tomás Balduino. E hoje a gente tem exibição e debate do documentário Acampamento Dom Tomás Balduino. A exibição e o debate do filme Acampamento Dom Tomás Balduino faz parte das atividades do projeto aprovado de manutenção das atividades da ESA Filme pelo edital do concurso número 4, 2021, da Secult, ao qual é realizada pela produtora de Cinemensa Filmes, a Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil e os frades dominicanos, com o apoio do Guatá UEG, da Escambal Produções, da Magnífica Mundi, da UFG e do Comitê de Secretarias da Prefeitura de Goiás. Lembrando que esse filme foi realizado em 2014, dentro da ocupação, lá em Corumbá de Goiás, pelo MST. Então, a sinopse do filme é o seguinte, ao amanhecer do dia 31 de agosto de 2014, aproximadamente 3 mil famílias ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ocuparam uma das 90 fazendas que compõem o grande latifúndio representado pela Agropecuária Santa Mônica, de propriedade do senador Eunício de Oliveira, na época, consolidando o acampamento Dom Tomás Balduino. As famílias acampadas produziram alimentos em quantidade e qualidade, tendo como base as práticas de cooperação e agroecologia. Em 4 de março de 2015, após acordo com o governo federal, estabelecido em vários compromissos, as famílias deixaram a área ocupada, fortalecendo-se, contudo, com um grupo na luta pela reforma agrária popular. E, depois da exibição do filme, a gente tem um debate com um pessoal muito legal, o pessoal de luta, vão estar aqui com a gente, já está aqui com a gente a Patrícia Cristiane, que é liderança do MST, advogada e militante. E peço, Patrícia, se quiser dar um alô para a gente, só falar um oi essa noite. Olá, boa noite, obrigada pelo convite, estamos aí. Muito obrigada, Patrícia. Logo mais depois do filme, a gente vai ter essa história, e a Patrícia acompanhou de perto tudo isso, né, Patrícia? Vamos ter a Antonieta de Santana, a Chica, grande fotógrafa dos movimentos sociais, que morou em vários estados, né, fotografando a realidade da luta, da luta camponesa, dos povos indígenas, quilombolas. Seja bem-vinda, Chica. Obrigada pelo convite, uma boa noite a todos. Estamos aqui para contribuir com esse debate. Obrigada, Chica, pela disponibilidade desse convite, né. E José Fernandes Alves, né, nosso companheiro dominicano, né, e de luta, né, ex-provincial, e está aqui com a gente e aceitou nosso convite. Muito obrigada também, Dias. Boa noite, Dagmar, Chica, Patrícia, demais pessoas que estão aí já na sala para nos acompanhar. É uma alegria muito grande rever vocês e estarmos juntos para ver e debater a partir do visto, né? Maravilha. Obrigada, José Fernandes. Vai estar aqui também daqui a pouquinho o Valdir Minerovitz, né, que também é uma grande liderança do MST, né, e pré-candidato também a deputado federal aqui pelo Estado de Goiás. E a gente pede, então, para a nossa companheira Júlia, né, que está aqui com a gente nos acompanhando, e também agradeço a participação de todo mundo, né, aguardando aqui a Norma Lene, Sena de Oliveira. Parabéns a toda a equipe por essa iniciativa. Obrigada, Norma. A Júlia, boa noite. Frei Marcos Sassatelli, boa noite a todos e todas. Boa noite, Marcos. Maria de Nazaré, boa noite a todos e todas. A Norma Lene, né, que maravilha, apresenta da Chica. Muito bem, obrigada, viu? E vamos ao filme agora e daqui a pouquinho a gente debate, né, sobre essa história e essa luta, né, da reforma agrária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A população que tem aqui, ela compõe todo o entorno de Goiânia, Goiânia, Centro, são populações desse grande, aqui das proximidades. Amém. Nós entramos aqui no dia 31 de agosto, com um número específico de gente desse trabalho, que era em torno de 5 mil pessoas, uma fila de carro enorme. Nós entramos aqui por volta de 5h40 da manhã e até 9h da manhã ainda tinha carro chegando. Então era um número específico de gente com esse objetivo de lutar pela terra, na qual aqui também nós estamos. O maior sonho das pessoas que estão aqui dentro é viver no campo, criar seus filhos no campo, poder plantar o seu próprio alimento, poder plantar um alimento saudável, sem adição de veneno. Porque hoje o que mais acaba com a saúde das pessoas são os venenos. E a gente conseguiu aqui fazer isso, a gente conseguiu plantar milho sem adição de veneno, mandioca, abóbora, arroz, feijão, a variedade infinita de plantação. Hoje não dá nem como falar uma por uma, sei que são centenas de variedades. Eu vim para essa terra, ontem completou um mês. Eu estou aqui no objetivo de conseguir um pedaço de chão para eu trabalhar e cuidar de minha família com mais dignidade. Porque nós da terra, não estudei, eu tenho que viver dela, né? Então o meu sonho é conseguir esse pedaço de chão para poder conseguir manter minha família com mais dignidade. O que significa a terra, Piscina? A terra é o sustento da humanidade, né? É o nosso... Nós precisamos de sobreviver. E para sobreviver, nós precisamos da terra, né? Igual nós podemos ver do lado de cá, né? Como a gente sempre tem falado, do lado de cá nós temos alimento para a nossa mesa, né? Agora, do lado de lá, nós temos soja para alimentar gado, né? Aqui é uma horta comunitária, onde o grupo todo planta e alimenta dela, né? Tem o iame, a beterraba, o alface, o coentro, a salsa, quiabo são variedades. A abóbora tem variedades também. Tudo que se coloca na mesa do brasileiro, aqui dentro tem plantado. Para mim foi uma vitória. Vale mais do que a minha formação de mestre de obra, predial e industrial. Eu vejo a produção como um pouquinho da vida da gente. É o que você planta, você colhe. Não tem como você colher coisa boa se você planta coisa ruim. E não tem como você não colher nada se você não produz e não planta nada. A gente aprende isso assim, né? Na vida. Você só tem, você só colhe se você planta. Então, isso é um pouquinho da vida da gente, da luta da gente todinha. É trabalho, 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 dificuldade. E Vitória, quando você vê uma coisa linda dessa aí, ó. É, pronto. Como um chiriwe, pero allá se me murió. Primeiro perdi la pluma e luego perdi la voz. Que arriba quemando el sol. No final, já estávamos em processo, né? Finalizando o processo de legalização de uma escola lá dentro. Então, já tínhamos salas de aula funcionando. Já existia prática de ensino. E tudo no coletivismo. A gente pensou em fazer um plantio, era coletivo. Pensou em fazer uma escola, é coletivo. No voluntariado, na autossustentação. Então, foi uma fase, digamos assim, que foi para a gente se desconstruir um pouco enquanto ser humano. Uma cidade urbana que pensa que o leite venha da caixinha do supermercado. E se deparou, assim, enquanto ser humano sujeito, né? E realizador da sua própria história. E que, realizando a sua própria história, contempla um coletivo também. Que já pensa em lavouras agroecológicas. Não utilização do veneno. A permanência, né? Das crianças e jovens do campo no campo. De educação no campo, para o campo. achtico Direita. Não liberalize sua natureza. São jovens do campo, para19. Uma parece pequenininha que tem uma marcha aqui nessa. Que, Planning, o autorizou o padrão. Da lomão dogré, que tem uma esp çalinhada, que tem uma espeliada. é o parânea. Agora era o pro möchte que tem uma espelha que é o楽 quente é o metric navi? Então, quanto à falar, ainda uma robotsete tem um tem um local que tem umolençamento sobre VoiceFl shines O que diz a lei? A lei diz que cumpre o INCRA e o governo federal. Vira aqui fazer vistoria e olhar duas coisas. Primeiro, essa terra cumpre função social ou não, como está na Constituição? Ela respeita o meio ambiente? Qual é o índice de produtividade? Porque essa soja que está aí, que vocês estão vendo, é tudo arrendatário. E o senador, que nunca viu um pé de abóbora na frente, quis maquiar a área depois que os companheiros ocuparam. Porque todo mundo sabe que ele só aplicou dinheiro aqui nessa fazenda com uma forma de lavagem de dinheiro de não sei aonde. Por isso, ele estorquia os vizinhos e pagava as compras ameaçadas de terra sempre com dinheiro à vista. Tudo que quiser vender e o que não quer, eles obrigam a vender. Tem que sair, tem que vender. Eles passam o dinheiro que a pessoa pede para sair, para comprar o terreno. E aí dá quase 15 dias, 30 dias para sair. Aí vai sair, eles já vão para Santa Tônia. Antes do pessoal mudar, eles já estavam entrando e comprando a Tônia, desmatando todo aquele terreno. Porque a Santa Monte ainda não estava comprando terra ainda nessa época, né? Calma, aí era lá para lá, era mais pouco que hoje, né? Aí é agora que eles chegaram, eles estão tomando conta de tudo aí agora. Eles apropriam um monte de gente e vai indo, né? Ele quer boi, então. Ele destrói barracos, destrói calos, destrói fruteiras, destrói florestas. Mas ele não respeita a lei, a lei não desimplina ele. Fica do jeito que ele quer. E aí ninguém pode falar nada, ninguém sabe. Por que o motivo, né? Então, ele não sabe o que é a ideia desse povo. O pior de tudo é porque a gente faz um negócio, coisa de um jeito, daí não é daquele jeito que se faz. A gente não tem malícia nas coisas, depois negociou e passou uns dias, foi lá. É que tinha que passar uma procuração. Pra eu poder pegar o dinheiro do doutor Anís, porque senão o doutor não pagava. Aí depois da procuração passada, aí eles é cheio de rolo no âmbito com esses amensores. Mediu, disse que deu mais. Mediu e aumentou, tirou um pedaço. Não dá, isso eu tenho certeza que não dá. Não dá, né? Tirou o pedaço. E aí que a gente já sabe das escrituras velhas. Ele escondeu as escrituras velhas, né? E fez outras escrituras novas. Não deu as escrituras velhas. E aí diminuiu. E agora ele tomou quase três a feira. E por isso que milagrosamente, no seu imposto de renda entregue no Tribunal Superior Eleitoral, consta que essa área vale apenas R$ 366 mil. Se fosse aplicar o Estatuto da Terra, o governo deveria desapropriá-la desse valor da qual ele quis pagar em conta. Então nós queremos. Nós queremos que haja uma visoria para analisar se o imóvel cumpre ou não a função social. E uma visoria para analisar a cadeia dominial dos títulos que ele tem nessas áreas. Saber de quem comprou, com que dinheiro pagou, da onde veio o dinheiro, como eles estão fazendo em outros casos. E aí 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 Será que o sonho? Será que eu desejo? E aí 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 Você fica sem saber o que é que faz E aí 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 Muitas Muitas e muitas famílias Entregou as casas Entregou as casas E hoje mora aqui Tudo que eles têm são esse Aqui Aqui essa terra O barraco deles É um sentimento de muita dor Que eu tô sentindo De chegar no meu núcleo agora Informar mesmo o criado Que nós vamos ter que se retirar daqui Que eles deixaram todas as plantações Do sonho que aqui nós construímos Mas nós vamos lutar por esse sonho Muitos deles largaram seus empregos Moravam de casa alugada E vieram pra casa Pra construir um sonho Ganhar um pedacinho de terra E ter sua própria casa Do seu próprio lado O cenário era um cenário de De devastação E caminhões E polícia E todos eles queriam que a gente fosse rápido Mas como ser rápido Se tratando de uma ocupação Que tem seis quilômetros e meio de extensão Com três mil famílias Você mexer com cada sonho Por mais que entrou muito caminhão Saiu muito caminhão Os sonhos eles não entraram e saíram Eles permanecem Permanecem até agora E é claro que agora com o sabor de Quero justiça E que se faça justiça E vai ter volta Porque se cumpriu a lei De fato se cumpriu a lei Mas não se fez justiça Com a saída dessas três mil famílias geradas É, eles falam Que vão zelar Que iriam zelar Das nossas lavouras Mas Acredito eu que não é o que está se fazendo Porque eu acredito que gado não cuida de lavoura Gado come lavoura A primeira impressão É de indignação total Eu custei acreditar Quando Me disseram Chegou a informação O gado está Está na lavoura Apesar que Eu imaginava que ia ser assim Mas eu Resistia Acreditar Que alguém Como é que faz isso? Né? É soltar o gado Sobre uma lavoura Produzida Por tanta gente E Com alimento saudável Ser uma gota de veneno Eu acho que isso é didático Eu acho que isso é didático É muito didático Porque isso revela Revela De fato As concepções Como é que os representantes Do latifúndio Do agronegócio Né? Verem o campo Como se pensa o campo Você quer um campo Com gente Com alimento Ou um campo Com um espaço De produção De mercadoria Deus vai abençoar A todos Que nós Vai Num bom caminho Né? Que Deus ilumina A todos E ter um cadastro De terra Para nós trabalhar Nós nunca Vamos desistir Né? Mas está saindo daqui Não como derrotado E sim como vitorioso Porque esse acampamento aqui Vai ficar para a história Vai Dom Tomás Vai ficar para a história Né? Desses seis meses Graças a Deus Nós nunca matamos Um gado Desse homem Nós nunca quebramos Nenhum patrimônio dele Estamos saindo De cabeça erguida A voa cárcara Guardião lá do cerrado Cavião cárcara O seu voo mora o mistério O cerrado é seu império Bela ave de rapina A voa é sua sina A voa é sua sina Então A voa cárcara A voa cárcara Vive lá no ar Cárcara Nos olhando lá de cima A verdade é no ar Cárcara Toma conta do cerrado Se não dá aqui um bocado Cárcara só vai chorar Olha o tamanduá Correndo na mata em chama Escorre tamanduá Ou a extinção te alcança O perigo tá no ar Se te alcançar Você some O perigo é o bicho homem Então Corre tamanduá Corre tamanduá Parabéns pra esse povo De luta Acabamos de assistir A esse grande documentário Na verdade É uma história grande Uma história de luta Que vem há muito tempo Desde os princípios Das injustiças sociais Que esse tema Faz parte Da nossa história E esse filme Tem um impacto Muito grande Porque Conta a história De vidas De pessoas E famílias inteiras Que foram expulsas E que no mesmo dia Pra quem acompanhou No mesmo dia Que as pessoas saíram No outro dia Já se colocou Os bois Em cima Do alimento Saudável Sem nenhum veneno Da produção De tantas famílias Tanta A quantidade Imensa De produção Poderia Pra sobrevivência De muita gente Mas Aqui tem Muita gente Nos acompanhando O César Rodrigues Boa noite César Guida Ludovico Irmã Guida Que maravilha Saudades Maria Aparecida Gomes Ramos Que lindeza E falas Verdadeiras Guida Ludovico Nunca me esqueço Daquela semana De Natal Que eu e irmã Lídia Participamos Dessa luta Joel Pires Da Silva Júnior Nosso grande Valdir Muito bem Valdir acabou De mandar um Um áudio Dizendo que agora Mesmo já entra Que está na estrada Mas está chegando E eu queria conversar Com nossos convidados De hoje Frei José Fernandes A Patrícia Cristina Também do movimento Da coordenação do movimento Aqui em Goiás E a Chica Nossa grande Famosa fotógrafa Chica Que está aqui com a gente Também Dando seu depoimento Eu queria começar Nossa noite O nosso debate Lembrando para todos Que estão nos acompanhando Que se quiser mandar perguntas Os nossos convidados Os convidados Vão respondendo aqui E eu queria começar Com a Patrícia Que estava lá Nessa história Que aconteceu E eu queria Patrícia Que você nos contasse Como que foi isso E como que está hoje Enfim E fala o que você quiser também Seja bem-vindo Obrigada Dagmar Boa noite a todos A todas Aqui presentes Boa noite A Chica Boa noite A Freisa Fernandes Confesso que eu Estava esperando Que chamasse outra pessoa Antes de mim Porque é isso Porque é isso Quando você é parte Da história Quando você vê Ela reprisando novamente A gente acaba Que se emociona um pouco Mas Tarefa dada Vamos lá Tentar cumprir ela De forma Que eu possa Contribuir um pouco Com vocês No entendimento De como que foi Esse processo Então a ocupação Da Fazenda Santa Mônica Ela se deu Num período Bem histórico Para o MST de Goiás Porque foi Um boom De ocupação Onde 3 mil Pessoas Famílias Resolveram A luta pela terra Resolveram Acompanhar O MST Nessa jornada E foi uma luta Bonita Eu sou fruto Desse período Eu fui acampar No dia 31 De agosto De 2014 Eu vivenciei Tudo isso A ocupação Aquela coisa Mais linda Do mundo Uma coisa Que me impactou Tanto é Que eu não consegui Nunca mais Sair do movimento Porque Era uma coisa Muito estranha Sabe Aquele tanto De família Aquele tanto De gente Saindo da cidade Simplesmente Atrás de um sonho Atrás de De voltar As suas origens Grande parte É agricultor Nato Nasceu Criou na terra Mas tinha também Uma parte Que simplesmente Não aguentava mais Ficar na cidade E queria viver Essa experiência De um mundo novo Mais justo Mais igualitário E tentou Nessa ocupação Realizar esse sonho Foi Seis meses De uma luta De uma vivência Muito rica Quando a gente Vê ali Aquelas produções Milho Aquele tanto De produção Diversa Diversificada E de qualidade A gente não imagina Só na tela A gente não imagina O quão foi difícil A produção Preparo da terra Porque não foi usado Ali Tratores E mais tratores Eles nem tinham A gente nem tinha Condição disso E aí Foi no braço As pessoas Colocaram Enxada Na terra E depositaram Cada semente Então por isso Que quando eles Contam A história Daquela planta Como o seu Cícero Mesmo Falando lá Aqui é feijão Ali é esse Essa variedade Aquilo lá é outro É porque ele conhece Cada semente Que caiu na terra Então passou Pelas mãos dele Quando ele Estava semeando Quando ele Estava cuidando Limpando E aí quando chegou No período De colher Vem A notícia Do despejo E uma notícia Muito triste Porque A gente acreditava Muito que a justiça Ia ser feita Que aquele latifúndio Ia se transformar Num assentamento E todo o conjunto Da direção Do movimento Das famílias A coordenação Das famílias Principalmente Elas acreditaram muito Porque elas Viveram O processo De entender Qualquer O processo Por que Que a gente Estava fazendo Aquela ocupação Quais Eram os pontos Que aquela fazenda Se enquadrava Numa lei De desapropriação No artigo 186 A gente acredita Muito que ela Não cumpre A função social Porque ela Até hoje Ela não respeita As leis De crime ambiental Ela não cumpre A produtividade Ele faz Arrendar ela E também Ele não Respeita As leis Trabalhistas Como vocês Podem ver Alguns Relatos De ex-trabalhadores De lá Que foram expulsos Arrendatários E também Meiros Que foram saindo Expulsos de lá Também a questão Do bem-estar social Então tinha-se instaurado Ali naquele local Um clima De conflito Então como Que a gente Como que o Estado Como que a Justiça Simplesmente ignorou 3.500 famílias Que estavam ali Vivendo Por seis meses Mas se não tivesse Vindo despejo Estaria lá até hoje Produzindo e produzindo Alimento de qualidade Sem veneno De formas A respeitar A terra As produções Agroecológicas Que é isso E respeitando Também a natureza E aí não Tira essas famílias E continua Deixando lá O latifundiário Que destrói Aquela terra Que devasta tudo No filme Vocês podem perceber É Só uma faixa Bem pequena Perante A nascente O córrego Porque o resto Ele devastou tudo Ele desmatou tudo Em nome da ganância Em nome do lucro Ele simplesmente Nunca respeitou Aquela terra Nunca respeitou E aí A gente conversando No dia a dia Com as famílias Famílias Oriundas de lá Que nasceram Criaram Naquelas terras Ele nem sequer Pagou pela terra Ou se pagou Foi de forma Muito injusta E aí as pessoas Tudo que eles cuidou Por durante décadas Gerações Ele simplesmente Destrói tudo Então Corta árvores Centenárias Taca num buraco E vem com a Com a mecânica Aterrando Então uma luta Assim Que a gente Não acreditava Que a justiça Não tinha Visto o tamanho Da injustiça Que era aquela terra Permanecer na mão Do latifundiário E é isso É claro É visível Que a terra Foi adquirida De forma Duvidosa Eu diria E também Expropriando Pequenos agricultores Como a gente Tem o relato Deles mesmo Dizendo A experiência Lá foi uma experiência Muito gostosa De se viver Então tudo era Feito na coletividade A gente fez escola Sem dinheiro Sem 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 materiais Então Professoras dando Aula de graça Para as nossas Crianças Voluntariamente Com maior amor Maior carinho Coisa que eu nunca Tinha visto na escola Dos meus filhos Em Goiânia E aí Vivenciar isso lá Foi muito bom Foi recompensador E aí Cozinhas coletivas Almoços coletivos Então Uma nova forma De se viver E sendo resgatado E sendo reconstruído Esse mecanismo De bem-estar De bem-viver De viver um para o outro E com o outro Então Foi uma experiência Muito rica Rica, rica Então quando a companheira Lá no final fala Santa Mônica Vai ficar para a história Vai ficar para a história E está na história E não vai acabar Porque Aquelas 3 mil famílias De Goianos Que passou por lá Eles nunca vão conseguir Esquecer aquela experiência Foram diversas Hortas Coletivas Individuais Da forma que as pessoas Queriam Ou conseguiam Produzir Mas em sua grande maioria Eu diria uns 98% Tudo coletiva E de forma E de forma Uma cooperar com o outro Tanto na produção No cuidado E aí quando foi chegando O período da colheita Aí vem o despejo Que é isso Não se tem Não se tem vontade política Um plano chamado Um plano chamado plano corumbá Para atender as famílias O anseio daquelas famílias Então ele consegue duas áreas Ele abriu o edital Para a compra de áreas E abriu o edital E apareceu duas áreas Concretas Apareceu várias Mas assim Acho que virou alguma coisa Pelo menos um fio de esperança Foram duas áreas Uma é Piranhas Nomeada como Assentamento Cheguevara No município de Piranhas Onde 45 famílias Foram para lá E hoje Essas 45 famílias Estão prestes a ser despejadas Novamente Porque o governo Porque o INCRA Não honrou com o seu compromisso Isso seis anos depois Depois que as famílias Já estão lá Seis anos E elas estão Hoje novamente Ameaçadas de despejo No próximo dia 15 Vai ser julgado O processo deles E podem ser despejados É uma injustiça Atrás da outra A outra parte A outra grande parte Foi para Formosa Saiu de Corumbá Foi para Formosa Acreditando Nesse compromisso Do INCRA Com as famílias Foram para lá E também Estão no processo De qualquer hora Também serem despejados O despejo Das duas áreas Estão suspensas Baseadas na DPF Do despejo Que está segurando Só pelas questões Pandêmicas Mas que a qualquer momento Pode vir A ser executado Só passar Essa crise Da pandemia As famílias Já estão Ameaçadas Novamente Então Quando a gente Observa Tudo isso Dá uma indignação Muito grande Na gente Devido a Preceitos Constitucionais Não estão sendo Observados Todas essas áreas Tanto a fazenda Do Ernesto Oliveira Fazenda Santa Mônica Quando a fazenda Lá do assentamento Popular Cheguevara E do assentamento Popular Dom Tomás Balduini Formosa Todas as duas áreas Se a gente for andar Se a gente for É vista A olho nu O descumprimento Da função social Tanto na produtividade Também nos crimes ambientais E nas relações De bem-estar social Então todas as áreas Descumprem esses preceitos E nem por isso São desapropriadas Nem por isso São pagas E as famílias Que ousam Questionar O cumprimento Desses preceitos Constitucionais Sempre estão Na linha do despejo E famílias Que Hoje Assim As três Três mil famílias Várias e várias Desistiram Pela morosidade Do Estado Pela falta De interesse Político De resolver O problema O conflito Mas também E elas Não tem pra onde ir Algumas se ajeitaram Voltaram pra casa Da sogra Da mãe De um vizinho De um amigo Outras Não tem pra onde ir E aí Quando Pensa de novo No despejo Eles ficam Completamente Desassolados Sem Sem entender Sem saber Pra onde vão Então Pra além De mostrar Esse filme Falar um pouco Também Que As famílias Sem terras Do MST Oriundas Dessa luta Ainda continuam Sem resposta Do governo Sem resposta Do INCRA E esperando Dias melhores E que a reforma agrária Saia do papel E que se cumpra A função social E socioambiental Das propriedades É isso Da Guimar Obrigada Obrigada Pela oportunidade E Se alguém Tiver alguma Pergunta E eu conseguir Responder Tá aberto Obrigada Patrícia É muito É muito Importante Quando se tem Esses relatos De dentro Do lugar Dessa vida Da luta Da luta Pela terra E das famílias Sabendo De onde Estão Essas famílias É o povo Brasileiro E O quanto Foi Uma violência Tudo que aconteceu Lá em Corumbá Obrigada Depois Daqui a pouquinho A gente volta Com a Patrícia Com mais perguntas E importante Relato Do movimento Também Dos trabalhadores E trabalhadoras O quanto É importante As mulheres Nessa luta Que em sua maioria São A maioria Das acampadas Também Eu fiz Minhas pesquisas De mestrado Em cima E sobre O acampamento Dom Tomás Valduino E são A sua maioria São mulheres E mulheres pretas Então O quanto Isso faz A diferença Na luta Da terra Aqui hoje Eu queria convidar A Chica Que está aqui Com a gente Para falar um pouquinho Com a gente Da sua história Falar da luta Falar também Na perspectiva Que você Viu Desse filme Seja bem-vinda Viu Chica Essa batalha Isso aqui é uma batalha Na tela Na década De 80 No início Da década De 80 Quando cheguei Aqui em Goiás Vida do Maranhão De uma luta Travada lá No Bico do Papagaio Norte de Goiás Sul do Maranhão E fronteira Com Pará Formava o Bico do Papagaio Então Esse dia Hoje É muito Crucial É muito importante Para estar discutindo Debatendo Sobre essa Essa situação Das famílias De Corubá O acampamento D. Tomás Balduino Que se dividiu E que está aqui Em dois lugares Duas personalidades Che Guevara E D. Tomás Balduino Então Na minha trajetória Que foi acompanhando Esse movimento Pela reforma agrária O grito De D. Tomás Ecoar ainda hoje E ecoará sempre Nessa trincheira Da luta Pela reforma agrária Quantas vezes Gritamos Reforma agrária Já E uma reforma agrária Justa Para aqueles Que precisam Da terra Para viver Para ter sua casa E se alimentar Então O retrato Que esse Filme Traz hoje É um retrato Muito doído Porque eu Olhando Esse filme Quantas vezes Quantos despejos Eu acompanhei E uma palavra Que uma senhora Me disse Inclusive Ela morreu de tristeza Depois Porque não conseguiu Voltar Para sua terra Ela dizia Me perguntava Nós vamos ter Que sair mesmo E eu fiquei Calada Porque nenhuma palavra Era suficiente Para responder Outra palavra Nós vamos voltar Eu disse Um dia Vocês vão voltar Nós vamos voltar Então O retrato Do Brasil Está estampado Nesse filme Quando Há Uma acampada Que eu não me lembro O nome A professora Disse Gado não cuida De lavoura Gado come Lavoura É muito doído Porque já Já estava no meio Do despejo O despejo É uma violência Tão perversa Que dói na alma De quem presencia Um despejo De quem fotografa Um despejo Da mesma forma De quem Está sendo Despejado Oswaldo Alencar Dizia Foi um advogado Brilhante Defensor da reforma agrária Contemporâneo Meu E de Tão Tomás Nessa luta Pela reforma agrária Ele dizia Chica O despejo É a pior coisa Que pode acontecer Na vida Do ser humano Porque é um Desalojamento Da sua casa Da sua vida E da sua alma Porque ele vai ficar Ao relento As pessoas Que estão Nas ruas Das periferias Dos grandes centros Urbanos Muitos deles Vieram do êxodo Rural Da década de 60 Da década de 70 Da década de 80 E hoje O que? Porque A Constituição Como a Cristiane Falou Não está sendo Respeitada O direito A terra O direito A vida O direito O cuidado A terra O que uma pessoa O que uma pessoa Faz com 100 200 mil hectares De terra Milhões de hectares De terra Como existe No Pará Na Amazônia Então Então o que Que eu posso dizer Que esse filme Nos leva A um impulso De lutar Cada vez mais Para que esse país Realmente Resgate A Constituição Que nós lutamos Tanto Na Constituinte Para fazê-la Funcionar E hoje Ela está Completamente Desfigurada Então o que diria Hoje A fotografia Como memória Eu estive No acampamento Dom Tomás Valduíno Logo depois Que eles ocuparam Dom Tomás Faleceu Dia 2 De maio Em agosto Eles ocuparam A fazenda Santa Santa Mônica E eu estive Lá em dezembro Fiz as fotografias Fui com Frei Marcos Essa pele A irmã Uma irmã Dominicana O Itamar Nós estivemos Lá Eles estavam Começando A plantar Já tinha Legumes Tinha abóbora Tinha Uma função De coisas Para Sobrevida Dos seus alimentos Para sobrevida Então o que eu tenho A falar Aqui hoje É que esse filme Nos convida Nos convoca Nos chama A lutar A enfrentar Na trincheira A luta Pela reforma agrária Não é essa reforma agrária Que Que eles falam Eu digo eles Quem Está lá no Congresso Nacional A maioria não quer saber De reforma agrária A maioria Quer Tomar as terras indígenas Terras quilombolas E as terras dos camponeses Então Eu acho que eu vou parar por aqui Porque ainda tem mais pessoas para falar Quem tiver alguma pergunta Eu só quero dizer Eu só quero dizer que a memória Histórica Ah, teve uma pessoa que falou D. Tomás Vai ficar na história Ela estava falando do acampamento O acampamento D. Tomás Faldoino Vai ficar na história Está na história E quando se faz história E quando se faz história É dizer Que haverá terra para plantar no próximo verão Como dizia Jesus Souza Martins E ele disse Não há terra para plantar neste verão Eu digo Haverá terra para plantar no próximo verão É só isso Muito obrigada a todos Obrigada Chica Grande defensora dos direitos humanos Chica Com toda a experiência Eu nunca esqueci De uma coisa que a Chica me contou Uns anos atrás Ela estava Ela viu num jornal Uma foto no norte Acho que foi no Maranhão Depois a Chica pode até contar essa história Tinha uma foto do sindicato Dos pistoleiros em Marabá Era toda colocada Sindicato dos pistoleiros E tinha mais de 600 cadastrados Então assim É uma realidade tão dura Tão escancarada Que tinha até um sindicato Mas obrigada Chica Agora mesmo Você fala com a gente E aqui o pessoal está mandando Campanha contra os agrotóxicos de Goiás Parabéns ao MST Pela luta e resistência Cláudia Nunes Significativo contar Essa história hoje Aos oito anos da partida De Dom Tomás Balduino Para que o mundo Para o mundo espiritual Comitê Goiânia de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino Saúdo às famílias desse acampamento Parabéns pelo Pelo Comitê Norma Lênis Sena De Oliveira Uma história que não pode ser naturalizada A vida humana tratada como descartável Albine Neyar Obrigada Por ver O filme e o debate Campanha contra os agrotóxicos Importante reflexão e debate A campanha Parabéns Patrícia Pelo relato emocionante Guida Ludovico Oi Patrícia Que alegria te ver E te ouvir Mulher de luta Beijos Guida Ludovico Parabéns Patrícia Ludmila Carvalho Muito bom Patrícia Patrícia Reforma Agrária Já Campanha contra os agrotóxicos Emocionante O relato da Patrícia Marcelos Beire Estamos na luta Marcelos Isabel Cristina Parabéns Essa filme está falando Que logo mais disponibilizaremos Nossa lista de presença Norma Lênis Palavras Profundas Da Chica Que nos convoca A reflexão e a ação A Guida Emanguida Muito importante Esse documentário Parabéns da Guimar Muito bem Obrigada E eu queria convidar A gente chegou Com o nosso convidado Aqui Eu só peço Valdir Que está Você levanta Só um pouquinho Isso Para mim Para a gente Te ver melhor Muito bem E Eu queria convidar O nosso freio José Fernandes Para que possa falar Desse momento Seja bem-vindo Aqui Nosso debate Obrigado Dagmar Boa noite A cada uma A cada um De vocês E eu quero dizer Para vocês Que As minhas lágrimas Saíram novamente Hoje Emendando Com as lágrimas Que eu fui testemunha Do dia Que voltei lá Após A retirada Onde nós Vimos O gado Comendo O alimento Plantado Por aqueles Companheiras E companheiros Ali É muito triste Sabe Viver uma história Dessa Ainda Enquanto Introdução Eu digo Que a minha Vida De cidadão A minha Vida De religioso Dominicano E a minha Vida De padre Ordenado Dominicano Ela tem A história Do complexo Santa Mônica É um divisor De águas Eu sou Muito privilegiado Me sinto Aliás Por ter participado Da pré-história Desse acampamento Do acampamento E do pós-acampamento Todo ato Pedagogicamente A gente divide Antes, durante e depois Eu tive a graça A alegria O privilégio De participar dos três Isso há mais ou menos Uns oito Nove anos Daí pra cá Né Patrícia Muito obrigado Pela sua Comovente Pelo seu Comovente relato Que, de fato Traz muita Coisa Guardada Na lembrança Na memória Na garganta Nos escritos Nas falas Nos testemunhos Isso É muito Muito Comovente Alguns Aspectos Alguns Elementos Eu gostaria De tratar Aqui Trazer Aqui Eventualmente Para provocar Uma conversa Antes de tudo Lembrar Que eu penso Da Guimar Que esse debate Ele poderia ser Na linha De conteúdo Proponho eu E metodologia Quando a gente fala Em metodologia Várias coisas Coisas Que o filme Levantou No depoimento Particularmente Da Patrícia Dá pra gente Detectar Elementos De conteúdo E de metodologia Gente Queremos um movimento Que tem lá Que tem lá seus defeitos Mas mais metódico Metodológico Do que o MST É uma escola De como a gente Aprender A viver Corresponsavelmente Na linha De conteúdo Eu levanto Alguns temas O primeiro Deles É a questão Da Indiscutível Inegável Desigualdade Social Cada vez mais Nós precisamos Conversar Discutir Sobre a Desigualdade Social Gente Só existem Pessoas Enriquecidas Porque existem Pessoas Empobrecidas O rico É fábrica Dos pobres De pobre A classe Empobrecida É consequência Da classe Enriquecida Não tem Como Evitar Falar Considerar A questão Da existência E da luta De classes Por mais Que alguém Eventualmente Queira Manter Portanto A concentração Versus O empobrecimento Esse Precisa Precisa Ser discutido Inclusive Agora No período Pré Que nós Estamos No período De pré Campanha Eleitoral Inclusive Agora No ano Eleitoral Nós Precisamos Discutir Isso Segundo Tema Que eu Trago Para a mesa Aqui É A temática Da reforma Agrária Popular A reforma Agrária Não que as Pessoas De gabinete Com ar Condicionado Propõem Ou impõem Melhor do que Propõem Mas a reforma Agrária A partir Das necessidades De quem Vive A falta Da terra A falta Da moradia A falta De condições De dignidade De viver Que é o alimento Que é a moradia Que é a saúde Que é a escola E assim por diante Portanto Reforma Agrária Popular Urgentíssima Também Como tema Dessa mesa Precisa Ser levantado É Terceiro tema Que eu levanto É aquilo Que Uma companheira Nossa Falou Aliás Lá no filme O depoimento Que Só planta Quem colhe Não tem como Colher Quem Não planta E É aquela História A cidade Janta Se o campo Planta Essa relação O urbano Com o rural Também Precisaríamos Trazer Aqui Como temática Nessa Mesa redonda Já pensou Unir campo E cidade Num projeto Numa perspectiva De outro Brasil Outra sociedade Seria tudo Numa linha De uma igualdade Maior Seria tudo E o quarto elemento De conteúdo Que eu trago Aqui É a partir Daquilo que a Bete Disse E Bete A Bete é uma Grande companheira Nossa Liderança Do MST Ela Na época Era da coordenação Estadual Do movimento Foi da coordenação Nacional E hoje Está prestando Um serviço Eu diria Uma missão Isso é missão Em nome do movimento Lá na África Né Patrícia A Zâmbia Se eu não me engano Enfim A Patrícia Sabe Eu não saberia Localizar o povo E qual ela está Servindo lá na África Mas a Bete Disse uma grande Verdade Nesse filme Dizia a Bete Nós aprendemos Nós vivenciamos Aqui O coletivo O voluntariado E A autossustentação Olha Três elementos Que a Bete Coloca Coletivo A Bete Perdão A Patrícia Também destacou Na fala dela Voluntariado E Autossustentação Queremos Três características Mais lindas Que a humanidade É muito carente Né Eu penso Que esse filme Ele é uma denúncia E é uma esperança Ele é denúncia Para mostrar Esse complexo Santa Mônica Com oitenta e tantas fazendas Em nome de um mesmo Proprietário De laranjas E Um senador Da república Que poder Que poder E esperança Para a gente Sentir Que o povo Unido Ele De fato Ele vence Apesar das dificuldades Apesar das lutas Sexto E talvez Penúltimo Ponto Que eu levanto A Patrícia Oh Meu Deus do céu Patrícia Eu gosto Tanto De ver Você A mulher Que concluiu O curso De direito Eu me lembro De você E aqui Eu quero dar Um depoimento Porque Eu participei Como agente Voluntário Externo Eu participei Muito Da história Desse acampamento E da história Das três etapas Do acampamento Lá No município De Formosa Aliás Eu aproveito Para dizer Na condição De padre Que foi A melhor Experiência Ecumênica Que eu vivi Nesse Nesse Período De 40 anos Meu de ministério Presbiteral A melhor Experiência De ecumenismo Que eu vivi Quer dizer Celebrar A presença De Deus Libertador Sem Barreiras De religiões Sem Barreiras De igrejas De credos De superstições Ou coisa assim Me lembro Com muita saudade Patrícia Das várias Vezes No Natal Das semanas De Natal Das semanas Santas Que eu participei E celebrava E vivia lá Me lembro Muito bem Das visitas Que fiz Nos barracos Onde você E sua família Vivia É emocionante Lembrar E pensar Isso Me lembro Também Da importância Da atuação De inúmeras Dezenas Quem sabe Centenas De pessoas Externas Pessoas Entidades Instituições Que iam lá Hipotecar Sua solidariedade O quanto É importante A prática Da solidariedade Externa Quando você Comunga Com a causa Mesmo Não estando Diretamente Envolvido Nela Você pode Ser uma Expressão De solidariedade E articular Isso E a solidariedade A meu ver Hoje É Uma das Melhores Expressões Da vivência Do evangelho Quem é solidário Tendo ou não fé É seguidor de Cristo Quem é solidário Solidária Tendo ou não Participação Convivência Numa igreja Numa comunidade Indubitavelmente É testemunha De Jesus É Por último Eu termino Lembrando De dizer Que esse debate Essa conversa A exibição Desse filme Está sendo Numa noite Muito oportuna Valdir Você sabe Muito bem Do que eu estou falando Você Eu Itamar E mais algumas Pessoas Há mais ou menos Três Daqui a três horas Nós sabemos O que nós Estávamos Vivendo Lá No hospital Neurológico Aqui em Goiânia Oito anos Da partida Do mestre Solidário Dom Tomás Patrícia Patrícia Sabe o que eu estou Me lembrando E me arrepia Todinho Daquela noite Da madrugada Lua cheia Do 31 de agosto Quando Quando na hora De entrar Quatro meses Depois Da páscoa De Dom Tomás Foi estendida Aquela bandeira Aquele Estandarte Interinho Era a figura De Dom Tomás Como quem diz Assim O santo padroeiro Protetor Das 3.500 4.000 Famílias Que estão Vindo atrás Quem abriu Essa ocupação O acampamento Foi O estandarte O baluarte Da Da figura De Dom Tomás Também Presente Na Reocupação Da mesma Turma Hora despejada Eu estava Também No despejo Quer dizer Perdão? Perdão? Que loucura Que eu acabei De falar Eu estava Também Junto Aos acampamentos Na oportunidade Que houve O brutal Violento Inescrupuloso Despejo Pela polícia Militar Do estado De Goiás E Eu ainda Quero voltar Para terminar E agora Para terminar Mesmo Citar O que a nossa Nova advogada Falou A nossa Advogada Falou Que legal É diferente De justo Pode até Questionar Um pouco A legalidade Daquela Desocupação Eu Questionaria Mas A justiça Nunca Passou Nem Sequer Distante Dali Por enquanto É isso Da Guimar Se deixar A gente vai ficar Falando o tempo Todo Porque Infelizmente Ou felizmente Esse assunto Mexe muito Com a gente E aí Juntando A noite Olha O aniversário Da noite Da Páscoa De Dom Tomás Os sete anos e meio Dessa área Ocupada E trazer Essa história Que vocês Possibilitaram Através Do filme Parabéns Aproveito Dagmar Para parabenizar Você Como a articuladora E a diretora Da peça É realmente É a história É a fotografia Documenta O filme Documenta Chica Está aí Dagmar Está aí A advogada Popular Está aí Agora falta Nós ouvirmos O nosso Na época Ele era Uma Dos membros Das lideranças Aqui do movimento Né E foi uma pessoa Determinante Da costura Do antes Do durante E do depois Chega, né? Desculpa Se alonguei-me muito Obrigada Freiza Fernandes É com grande Carinho Que a gente escuta Tudo que você fala Né São poucos Os religiosos Que não ficam Da janela Da igreja Vendo a vida Os ensinamentos De Jesus Passar, né? Coloca o pé Na estrada E segue com o povo Os ensinamentos Parabéns E a gente tem Muito orgulho Dessa caminhada Sua E E de todos Aqui presentes E Obrigada mesmo E eu queria Convidar agora Também O nosso Mestre da luta Né? Nosso companheiro Valdir Que viveu Isso na pele Que Mais do que nunca Teve Consequências Né? Fortes Né? Depois desse acampamento E Convido você Para estar aqui Obrigada pela presença Nessa correria toda Da sua vida Que está agora Mas obrigada Por sobrar um tempinho E falar com a gente Muito bem Boa noite A todas e todos Vocês me ouvem Tudo bem, né? Desculpa chegar atrasado Fazer os coros da vida E os imprevistos Que vão acontecendo Dizer que Da minha parte É uma alegria Muito grande Poder compartilhar Desse momento Desse bate-papo Nos remete A memória A história E nos remete Também A reafirmar Compromissos, né? Eu não sei Se começo Começo com a história Começo pelo começo Começo pelo fim Zé Fernandes Me ajuda Eu sei que é um homem sábio Minha vontade É começar dizendo Que lá um dia Será um assentamento popular Na reforma agro-popular Que latifúndio Não saiu da nossa lista E nós Haveremos Que acertar as contas Com aquele E tantos outros latifúndios Patrícia disse Que eu não posso Falar essas coisas Mas eu falo Minha gente Veja só Eu É bom viver muito tempo E na luta Que a gente acaba Tendo história Para contar A gente vai Acumulando juventude Vai ficando com as histórias Para ir relatando Em cada situação Eu Nessa minha caminhada Nessa minha trajetória Na militância Do MST De mais de 30 anos Eu vivi muitas experiências De muitas ocupações Minha militância Na MST Sempre foi nessa frente Que é chamada Frente Massa Que é a frente Que tem a tarefa De fazer essa organização Da luta Que envolve O trabalho de preparação Do trabalho de base Que envolve Todo o trabalho De articulação Que envolve A ação em si Nem sempre O trabalho de base Desencadeia Num acampamento Uma ocupação direta Às vezes A gente encontra Outras formas Como acampamento Beira de estrada Área alugada Enfim Não existe Uma única forma De fazer a luta E a organização Das pessoas Que Desejam E querem Conquistarem a terra Então isso Depende Do momento Da conjuntura Local Mas uma das formas É a ocupação direta Que a gente faz Que é o resultado De um trabalho de base Que é feito De organização E de formação E aí então O acampamento Que acaba sendo O ponto de encontro Das pessoas Que vêm De lugares diferentes Com histórias diferentes Mas que se juntam Num único lugar Em torno De um sonho Que é O acesso à terra E cada acampamento Que a gente participa Vai deixando As nossas As marcas As Umas Marco mais Outras Marco menos Então depende De cada situação Eu provavelmente Devo ter De longe Ultrapassado Mais de 50 Acampamentos E ocupações Que eu Contribuí nesse processo Envolvendo Desde o trabalho De base A realização Do acampamento E depois O acompanhamento Desse agrupamento Que se faz Quando a gente Organiza o acampamento E posso Garantir que Esse foi um dos Que me marcou muito Nessa caminhada Foi um dos acampamentos Que Marcou E provavelmente Ficará para sempre Na memória Porque ele Tem Alguns elementos Provavelmente A Patrícia Já deve ter falado Mas ele tem Vários elementos Que são importantes Na trajetória Da luta pela terra Do movimento No Brasil E aqui em Goiás Um deles É O latifúndio Que se Trata É um latifúndio Emblemático Muito emblemático E não é Por acaso Que ele foi escolhido E A informação Sobre esse latifúndio Cedeu Em Brasília Num encontro Que nós estávamos tendo Por uma pessoa Que trabalhava no Senado Que nos entregou Um dossiê Inclusive Está guardado Algum lugar Por aí Teria que até Recuperar Mas tem um dossiê Que foi entregue Sobre A origem De como se Constituiu Aquele latifúndio Não há muita novidade Porque a forma Como os latifúndios Se constituem No Brasil Sempre foram Forma de apropriação Da forma da violência Da imposição Do dinheiro Enfim Mas aquele latifúndio Teve essa marca De uma constituição A base Da expulsão De outros agricultores E a base No mínimo De recursos Duvidosos As histórias Que a gente sabe Uma vez Que se tratava De um sujeito Muito poderoso E que justamente Tinha tarefa Responsável Pela parte financeira Do então MDB O PMDB Hoje é o MDB Então Um cara que tinha Muita influência E as histórias Dizem que Isso facilitou muito Para conseguir recursos Para ir Adquirindo aquelas áreas Do entorno De uma área Que ele já tinha E assim Constituiu Aquele grande complexo Então o latifúndio É emblemático E eu lembro Que quando Chegou até nós Essa informação Eu já voltando De Brasília Já passei por lá E quando Me deparei Com aquele latifúndio Fiquei imaginando O quanto seria importante Ali nós termos Um assentamento E transformar Aquela estrutura Da sede Num grande centro De formação De escola Oução social Que ele poderia ter Para a sociedade De Goiás Do entorno De Brasília Inclusive Pela localização geográfica Daquele latifúndio Aquele latifúndio É muito emblemático Para nós Por isso Ele não pode sair Da nossa lista No sentido De um dia Torná-lo Um assentamento D. Tomás Maduino A outra questão Está relacionada Ao ensinamento Ao método De trabalho de base Quando a gente decidiu Começar a organizar O trabalho de base A gente organizou Um coletivo Da frente de massa Para fazer o trabalho E a primeira reunião Que a gente fez Início de tudo Foi ali na paróquia São Judas Tadeu Era um domingo À tarde E eu lembro Eu lembro que fui Até a casa Do convento Pedir ao Zé Fernandes Para que a gente Levasse D. Tomás Para nos abençoar Na primeira reunião De base De trabalho Que deu origem A esse acampamento E minutos depois Zé Fernandes Chegou e disse Valdir Não terá condições Do Tomás Vim para cá Porque vou levar Ao hospital Não está bem E terei que levar Para o hospital Então veio de ir Para a reunião Ele foi para o hospital E depois a gente sabe O que aconteceu Mas foi logo no início Que ele começou O seu problema Mais grave Saúde E que veio A nos deixar Então Nesse trabalho De base A presença O espaço A igreja É um local No trabalho De base É fundamental Esse suporte Ser acolhido E a igreja Nos acolheu Viabilizando O espaço físico E dali Nós desencadeamos Uma metodologia De trabalho De base Cada um Que saiu de lá Saiu com a tarefa De organizar Um grupo Num determinado bairro Já que aquela reunião Era reunião Geral Tinha gente de Anápolis De Goiânia De vários bairros E nós descentralizamos E cada um Que participou Daquela reunião Ficou com a tarefa De organizar Num bairro Um grupo Nem nós Tinha a dimensão Que ia conseguir Reunir tanta gente E começamos A fazer as reuniões Decentralizadas E Para nossa surpresa A gente ia Numa reunião Fazia uma Tinha 20 30 pessoas Marcava outra Para 15 dias depois Chegamos Em reunião Que nós não tinha Condição De nem falar Na garganta Tinha que armar um som Uma caixa de som Um microfone Para poder nos comunicar Com as pessoas Tamanha a quantidade De gente Que apareceram Para participar Das reuniões Então foi um negócio Contagiante Que foi envolvendo Nós não tínhamos Grana Para fazer o trabalho De base Inventamos Uma ideia De fazer Caldo Vender caldo Fazíamos as reuniões Fazíamos o caldo Vendíamos o caldo A um, dois reais Para poder Uma grana Para poder Pagar a passagem De quem fazia Dependia de ônibus E botar combustível No carro Para quem ia de carro Nas reuniões mais longe Então foi um trabalho Assim Com a metodologia Muito participativa Aquele método Trabalho Crescente Que ao mesmo tempo Ia organizando Ia animando Ia fazendo a formação Que é esse O verdadeiro trabalho De base Ele trabalha de base Ele precisa animar As pessoas Ele precisa organizar As pessoas E ele precisa Formar as pessoas Então as coisas Estão interligadas Essa combinação E o resultado Foi Para nossa surpresa Uma das maiores Ocupações de terra Que nós fizemos No estado de Goiás E uma das maiores Do Brasil Foi um acampamento Que marcou Muito A luta E também Depois de consolidada A ocupação O acampamento Também foi Uma grande escola De formação Eu lembro Que no segundo Terceiro dia Já de acampamento Já nós tínhamos Companheiros nossos Na formação Já fazendo curso Básico Dando curso Para explicar Para as pessoas Como é que funciona Uma sociedade Por que a sociedade É assim estruturada Por que tem rico Por que tem pobre E o que a gente tem Que fazer Para mudá-la Então a organização E a formação Estiveram muito presentes Desde o início Desse processo Isso ajuda a explicar A quantidade De militantes Que também Aquela ocupação Proporcionou Para dar continuidade À luta Quanta gente Que hoje Cumpre tarefas Em vários lugares Que teve a sua origem Porque a formação Foi um elemento Fundamental Naquele processo E a organização Ela nos permitiu Permanecer Na ocupação Por muito tempo E um outro elemento Muito importante Daquele acampamento Foi a parte produtiva Na segunda semana Após a ocupação Na primeira Já nós começamos A fazer os primeiros Canteiros Os primeiros plantios Isso foi muito importante E ela vai ao encontro De um entendimento Que o movimento Tem hoje De que Não basta só Fazer acampamento Mas acampamento Precisa cumprir Essa tarefa De organizar De fazer formação E também Iniciar Algumas ações De produção Mesmo que tenha Limites Onde desenvolve Estimula A cooperação As formas cooperadas E o princípio Da agroecologia Como manejo A agroecologia Como princípio Para fazer o manejo Da produção Ou seja Produzir Alimento saudável De nada adianta Nós lutarmos Pela terra Conquistar O latifúndio Compartilhar Entre outros Se é para a gente Continuar Contaminando Destruindo Só vale a pena A gente lutar Pelo latifúndio Para conquistá-lo Se for para a gente Nesse espaço Organizar uma outra forma De conviver com ele E lá foi um belo exemplo disso A ponto que Não lembro bem Mas mais ou menos 40 dias 60 dias Depois da ocupação Nós já estávamos Circulando Na cidade de Curumbá Distribuindo alimentos Era uma surpresa Muito grande Quando as pessoas Alguém batia Em frente da casa Na porta Alguém saia de drento E estava lá nós Entregando Um pé de alfaça Um pouco de couve Alguma coisa de alimento As pessoas nunca tinham Vivenciado isso Na cidade De repente Que geralmente Quem chega na casa Da gente É cobrador Ou vendedor Alguma coisa desse tipo Ou alguém da igreja Uma coisa desse tipo Mas Dificilmente Alguém bate Em frente à nossa casa Vindo e trazendo Um alimento E alimento saudável E nós distribuímos Comida para toda a cidade Para vocês terem uma ideia Uma vez eu pedi Para um grupo de professores Que foi levar apoio Que é do pessoal da geografia E eu pedi para eles Que antes de ir para o acampamento Ficasse uma hora na cidade E fosse fazer uma pesquisa Rápida Para ver como é que era O apoio ou não Que nós tínhamos na cidade E eles fizeram isso Cada um fez 4, 5 Visita Pergunta Abordagem Para perguntar Sobre o apoio E mais de 80% Das pessoas Que foram abordadas Apoiavam a ocupação Porque perceberam Que o latifúndio Era sinônimo de atraso Não ajudava a economia local E o assentamento Era a possibilidade De desenvolver Inclusive o comércio local Nos apoiava Porque o pessoal Membro do acampamento Vinha comprar Na cidade Quando precisava De alguma coisa Ao contrário Deu nisso Que chegava de avião E trazia As coisas Que não adquiria Na cidade E não contribuía Com a economia local Então Essa parte da produção E essa discussão Com a sociedade Foi muito importante Naquela ocupação E o outro elemento Importante De lição Dessa ocupação É A necessidade Que nós temos De nos reposicionar Eu diria assim Em relação A luta pela terra Não é a quantidade De ação Que vai fazer avançar A luta pela terra Pela reforma agrária Mas é a qualidade Delas E a ação de qualidade Ela precisa combinar O alvo certo Acertar Na onde bater E nesse caso Nós acertamos Porque O Unice Tinha muita dificuldade De conseguir apoio Porque se tratava De um político Suspeito Que adquiriu De forma duvidosa E não tinha Relação nenhuma Com o local E era um latifúndio Grande Problemático E a nossa ação Com outro elemento Fundamental É a quantidade De gente A ação Quando você faz Com acima de mil Pessoas Ela faz Com que Ela sacode Ela move O poder Move o Estado Os governos Então se nós Não fomos despejados Violentamente lá Foi justamente Pela quantidade De gente Porque a vontade Deles Era muito grande De fazer uso Da violência Para despejar E servir de lição Para nós nunca mais Querer saber Da luta Mas a quantidade De gente Que nós tínhamos lá Dificultava Que a ação Repressiva Do Estado Ocorresse E também A ação De articulação Que nós tivemos Capacidade de fazer Que é um outro Elemento fundamental Que é A parte Do apoio Da articulação Política E nós Tínhamos Apoio local Estadual Nacional E até Internacional Lembra Do papel Que teve D. Raul Bispo do México Que veio E que inclusive A partir da sua ação Conseguiu Adiar A retirada As famílias Por mais de um mês Quando a gente conseguiu Quebrar A primeira liminar E o juiz Ao Dar o despacho Assim disse Estou sendo Muito pressionado Inclusive Pelo Vaticano Que D. Raul Chegou e disse Estou aqui Em nome do Papa Francisco Estou aqui Para lhe dizer Que é injusto É inaceitável Que vocês despejam A família E obrigou O juiz Até eu sugiro Patrícia Eu sei que são Dessa área Ir atrás Daquele despacho Vale a pena Mas guardar Porque são Coisas assim Casos Os fatos Que vão ocorrendo Que vão marcando Esse processo Então O acampamento Esse acampamento Ele Marcou Muito A história Da luta Aqui em Goiás E Particularmente Também me marcou Muito Porque foi Uma das Ocupações Assim Que teve Esse conjunto De elementos Que nos ajuda E não Só foi importante Para aquele Momento Mas ele Nos deu Muitas lições Que servem Para os dias Atuais E para as lutas Que haveremos De continuar A fazendo Então Essa mensagem Que eu deixo Quer dizer Que foi com Muita alegria Que eu Tive essa oportunidade De poder Vivenciar Momentos De alegria Momentos De tristeza E um deles Muito forte Eu chorei Muito o dia Que nós Somos despejados De lá A polícia Chegando Nós Tendo que Sair Mas a escolinha Que tinha lá Do lado Em frente Ao local Do acampamento Continuava em aula Eu olhava Para aquelas Crianças Em aula Provavelmente Sem muito Entender O que estava Acontecendo E saber E saber Que em poucas Horas Nós Tínhamos Deixar Aquele local Porque chegou O limite Que a gente Não tinha mais Condições De permanecer Pela Turculência Que tinha Do Estado E as nossas Condições De fazer A resistência Para evitar Inclusive O massacre Maior Eu não tenho dúvida Que se Nós tivéssemos persistido Na ideia De permanecer No local A ação Da polícia Teria consequência E provavelmente Nós teríamos Muitas prisões E até mortes De pessoas Então Foi uma decisão Difícil de tomar Mas tivemos Que tomar A decisão De recuar Naquele momento Mas não recuar Da luta Não recuar Da insistência De seguir Criando as condições Para ir Obtendo Outras conquistas E acumulando Força Para poder Fazer o nosso Acerto de conta Com aquele Latifúndio também Fica aqui Meu abraço A cada uma E cada um Quer dizer que Eu sou Um ser humano Muito Animado E estou Estou assim Com uma perspectiva Muito grande Que em breve Haveremos de ver Muitas bandeiras Tremulandos E a bandeira Da reforma agrária Da vida Do MST Tremulando Em muitos lugares Para que a gente Possa avançar E poder ir De fato Dando passos Na construção De uma sociedade De fato Com justiça social E ela Não há justiça Não há democracia Com o Latifúndio O Latifúndio Terá que deixar De existir Para que nós Possamos ser felizes Eu não tenho dúvida Disso E Seguimos em frente Vamos lá Continuar Nossa luta Nossa história E dando Nossa contribuição Nessa caminhada Forte abraço Obrigada Valdir É importante Emocionante Mas sempre Ouvir você Ouvir sobre A sua vida A luta da vida De tantas pessoas E o quanto Isso faz Diferença Também No seu trabalho Na sua luta No seu dia a dia O quanto Isso impactou Sua vida Ao ponto De ficar Livre Não ter liberdade Na verdade De viver Livremente E O quanto Isso é importante Para a vida De tanta gente Aqui O Antônio Carlos Alvarenga Está dizendo Que a força De Dom Tomás Esteja com todos Os que trabalhem Com a terra Com respeito E pelo bem De todos Campanha dos agrotóxicos Parabéns Chica Pela luta E força na caminhada Norma Lene Patrícia Suas palavras Grita por justiça Frei Marcos Assatelli Parabéns As heroínas E heróis Do acampamento Zetildes Parabéns Seu Frei José Fernandes Zetildes De novo Bom saber Que você Continua na caminhada Com o povo de Deus A luta vai continuar Dia Santos Dias Helder Ferreira Tive o grande prazer De participar De uma semana De Natal Com José Fernandes Grande experiência De vida Que levo Em meu coração Cada família Que visitei E que me acolheu Com amor e luz Aguida Viva MST Movimento de luta Mais bem organizado Frei Marcos A terra é de vocês Todo despejo é injusto Perverso e iníquo A terra sem função social Ou destinada a especulação imobiliária Na cidade É de quem precisa dela Para morar e trabalhar Zetildes Bom rever vocês Contando história do Brasil Parabéns Tadeu Serafim Boa noite Grande homenagem A terra Esta Aí E a luta Continua Manuela Parabéns Frei José Fernandes E todas as pessoas presentes Cláudia Costa Boa noite Importante discussão Parabéns a todos Por essa memória E debate Fernanda Cruz Grande cantora Quanta emoção História e luta Nas falas Da Patrícia Da Chica Da Guimar Que documentário Importante na luta Por justiça social Na vida dessas pessoas E dos movimentos sociais No Brasil A Marta Baltuíno Da família Dom Tomás Que também está nos acompanhando Parabéns pelo programa Estou acompanhando Com minha mãe Dona Nena Irmã de Dom Tomás E nos solidarizamos Com todas as famílias Que sofreram E continuam sofrendo Injustiças sociais Obrigada A família Dom Tomás Um grande abraço Dona Nena A campanha dos agrotóxicos Parabéns pelo grande relato E vida de luta Frei José Fernandes Grande Valdir Viva o MST Viva o povo de luta Marcelo Sbeire Hoje muita emoção Em ver o documentário Do acampamento Isabel Cristine Balduíno Olá Isabel Também da família Dom Tomás Maria Aparecida Vamos esperançar Com Paulo Freire Dom Tomás Que a justiça tarda Mas não falha Não falte Muita gente aqui Acompanhando A Guida Joel Obrigada a todos Os relatos Sandra Ed Boa noite Frei Marcos Rafaela Rafaela Está fazendo uma pergunta Se puderem falar um pouco Sobre o que aprenderam Com a trajetória A Páscoa de Dom Tomás Na luta pela terra A Júlia Barbosa A Júlia Barbosa Frei Zé Como acontecem Essas disputas Dentro da própria igreja Então a Rafaela Faz uma pergunta Para os nossos convidados Aqui Convidadas E ela está fazendo E ela está fazendo Uma pergunta muito importante Nesse dia tão especial Que foi a Páscoa de Dom Tomás E eu peço Patrícia Se puder começar Né Patrícia Para falar um pouquinho De Dom Tomás O que isso significou Para você Obrigada Eu estou com a dificuldade De internet Que está muito ruim Não sei se vocês estão me ouvindo Estamos Agora sim Estamos Eu não ouvi a pergunta Se você puder responder Porque repetir para mim Porque a internet Cortou bem na hora A Rafaela está perguntando Se puderem falar um pouco Sobre o que aprender Com a trajetória de Dom Tomás Na luta pela terra Ou essa relação Sim Assim O Dom Tomás Balduíno Ele é exemplo De luta Pelos mais necessitados A luta pela terra E o aprendizado Que ele deixa na terra É para a gente Continuar seguindo os passos dele O que ele fez Durante toda a trajetória dele Na vida Foi lutar pelos pobres Foi lutar pela reforma agrária Foi lutar Pela desconcentração das terras Pela distribuição para o povo Assim Eu vivenciei O meu curso foi em Goiás Velho Então A gente passou por vários momentos formativos Sobre a vida E memória Do Dom Tomás E eu sinto assim Uma alegria muito imensa Do meu acampamento Levar o nome dele Porque Tinha que ser o nome dele Porque tinha que ser o nome De uma pessoa muito forte Muito guerreira E que representasse muito A luta pela terra Mas em especial A luta daquelas famílias E ele é isso O nome que a gente reverencia E que a gente Fortalece a cada momento Que a gente fala Que a gente revive Que a gente se junta E eu sei Que ele está lá de cima Olhando por nós E a gente está No caminho certo Quando a gente Estuda um pouquinho A vida dele A gente percebe Que a gente está No caminho certo E que as famílias Estão no caminho certo E que a gente vive Um momento muito difícil Na terra Que as igrejas Estão em disputa As religiões Estão acima de Deus E É muito difícil Encontrar pessoas Igual o Frey Zé Fernandes Igual o Frey O Dom Tomás Balduino Igual várias outras Irmãs A irmã Guida Maravilhosa A irmã Lídia O Hélder Que foi lá Passou com a gente Um punhado de dia Vivenciando Isso é isso Que é a igreja Onde as pessoas Onde As pessoas Que se dedicaram A seguir Jesus Sai Das igrejas Sai dos seus espaços De conforto E vai viver com o povo Vai viver a luta do povo A dor do povo E É esse tipo De exemplo Que a gente tem que seguir E que a gente está seguindo E eu Eu tenho uma imensa Alegria De conhecer E saber Que a gente Tem esse nome E carrega esse nome Também tem um acampamento Lá em Ah, eu vou esquecer o nome agora Mas é no Paraná Também levo o nome Dom Tomás Balduino E eu também Quando eu vejo um E quando eu vejo o outro Eu vejo que são dois Grandes acampamentos De grande expressão De grande luta E disputa E que faz juiz ao nome Que receberam E E assim É alegria E Gratidão Gratidão Por cada É Religioso Que deixa A sua Religião De lado E segue É Os caminhos Que Jesus mandou Então é isso O aprendizado Maior é esse Seguir os passos De Dom Tomás Mas também De Fraser Fernandes De Irmã Guida Irmã Lídia E tantas outras Que eu não vou lembrar O nome aqui agora Mas que passaram Que Que se dispuseram A conviver com a gente A aprender um pouco Também com a gente E também ensinar a gente Na prática O que é servir a Deus O que é Andar nos caminhos Que Jesus deixou É isso Isso Dá Guimar Tá Eu não sei Se vocês estão Me ouvindo Aguimar Eu não sei Falar com a gente Falar dessa sua experiência Oi Como é que é Deu um problema aí Dagmar Você ficou sem Acho que você foi lá Achar e abandonou nós Agora Chica Tá ouvindo? Ah sim Não fui Voltei Tava no silencioso Eita Bom demais Que os meninos avisam Chica Fala pra gente Sua experiência Com o Dom Tomás O que você quiser Falar pra gente Eu tive a sorte De morar Debaixo Do mesmo Teto Que o Dom Tomás Lá na Diocese de Goiás E na luta Pela reforma agrária Quando começou Lá na 1983 84 Começou A fazenda Mosquito Fazenda São Carlos E outros assentamentos Então o Dom Tomás Ele nunca Deixava nada Pra depois Pra mais tarde Acontecia Alguma coisa Ele rapidamente Nos convocava Todos Né? Juntamente Com os trabalhadores Não fazíamos Nenhuma conversa Sem a presença Do coletivo Dos camponeses Mulheres Homens e mulheres E a comunidade E o pessoal Do diocese Eu era agente Pastoral Então Eu me lembro Muito bem De uma frase Que nunca esqueço Ele dizia Olhem Nós temos Que trabalhar Dia e noite Pela justiça Pela reforma agrária O que é legal Não é justo Então tinha Essa 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 história Aí no meio E lutávamos Para que a justiça Fosse feita E o despejo Não acontecesse Aconteceu o despejo Íamos para a praça Ficamos Fazíamos vigília É Os municípios Todos Viam em solidariedade E ele Dizia Muito bem Nós Temos Que ajudar O pessoal Ele gostava Dessa palavra O pessoal A caminhar Com suas próprias Pernas Mas Existem Momentos Em que Temos que Pular na frente Esse Pular na frente Era buscar A quem Era responsável Pelas leis E quem era Autoridade A parar Aquele despejo Houve um despejo Em Itapirapuã D. Tomás Não estava Na diocese Naquele dia E eu Imediatamente Fui para lá Com outras Pessoas E chamei Os advogados Aqui de Que moravam em Goiânia Era da CPT A Marina Santana O Sebastião Pires O Lourenço O Lourenço Que até na época Morava lá E aquela Liminar Aquela Liminar De despejo Era datada De 1980 E o despejo De oito Famílias Que há 60 Anos Trabalhavam Produziam Na terra O despejo Estava acontecendo Em 1987 E a Liminar Era de 1980 Então nós enfrentávamos E ele sempre dizia Há momentos Em que Temos que ajudar O povo a caminhar Com suas próprias pernas E há aquele momento Que temos que pular Na frente Então a gente Pulava na frente Agora Hoje A figura De D. Tomás Eu penso Que ele está viajando Ele viajava Pela América Central O Frei José Fernandes Sabe muito bem Diz América Grande América Né De D. Pedro Casaldoli Chamava da Pátria Grande Ameríndia E o que eu aprendi E Tenho como lição De vida Da minha vida É essa É essa Ajudar Combinar No coletivo Na força do povo Para que ele conquiste A sua terra A terra prometida Em 1977 Aconteceu Uma CPI Da questão fundiária No Brasil Por luta Por insistência De D. Tomás D. Pedro Casaldáliga D. Tom D. Erwin E outros Bispos Então eu quero Pegar o gancho Do que o Frei José Fernandes Falou Que estamos Hoje no período De eleição O que D. Tomás Diria hoje O que ele falaria Para o nosso Hoje A pauta Da reforma Agrária Já Uma reforma Agrária Popular Está na pauta Daqueles Que pretendem Ser candidatos Eu deixo Essa pergunta No ar Obrigada Chica Pela sua Participação Grandes Histórias Queria pedir Para o nosso Frei José Fernandes Também Se for falar Tudo mesmo Mas assim Algumas coisas Que você aprendeu Com esse irmão seu Pois é Me desculpe Porque a internet Aqui da minha casa Caiu E não voltou Eu estou no roteador Do celular E estou tentando Temo que caia de novo Mas São os limites Vamos lá Eu penso Que eu vou ser Muito rápido Nessa questão Das lições Da vivência Com Tomás Porque Dag Eu tenho que comentar Um pouquinho O que a Júlia Perguntou Então eu quero Renunciar A partilhar Com vocês A experiência De vida Com o Dom Tomás Eu e Dom Tomás Até porque Eu o conheci Nos anos 70 Quando ainda Estudante de filosofia Em São Paulo Calma lá 70 Está no assuste E não E agora Naturalmente Comecei a conviver Com ele mais de perto Depois que vim Para o Goiás A partir de 83 E muito mais Concretamente A partir de 98 Quando ele volta Para o convento E a partir de 2001 Quando eu vivo Com ele aqui no convento Tive a graça De conviver com ele Diretamente Por 14 anos Em resumo Para evitar Ficar falando muito Eu vou puxar Duas frases Patrícia Que eu acho Que tem muito a ver Com a dimensão Da educação popular Por conta De que hoje É o dia Do centenário Da morte Da Páscoa De Paulo Freire Há 25 anos Atrás Quem estava partindo É Paulo Freire Aliás, a Cida Gomes Lembrou isso Na fala dela Já hoje Por escrito Dom Tomás Dizia E eu retomei Esses dois assuntos Comentando Não vou comentar Essas duas frases No meu programa Da Rádio Difusora Pai Eterno Hoje de manhã Dom Tomás Dizia assim Olha só A fervura do tacho Vem de baixo Cada um Tira aí As suas Conclusões Sociológicas Políticas Pedagógicas Psicológicas Agregativas E assim por diante Repito A fervura do tacho Vem de baixo Se nós pudéssemos Aprender Essa lição Hoje Hein Valdir Você na condição Da sua Do que você está vivendo Agora nessa circunstância Histórica E todos nós Como movimentos Sociais Botar fogo No tacho Por baixo Para que a fervura Suba E transforme Mude Aí eu falei Que não ia comentar Desculpa Segunda frase Eu gosto muito Do ensinamento Do Tomás É que Direitos humanos Não se pede De joelhos Exige-se De pé Políticas públicas Não é favor É dever Lutar por elas Não é humilhação É direito De participação Enfim Deixa Deixa quieto Por aí Dagmar Essas lições Posso abordar A questão Que a Júlia Levanta Ou deixa Para depois Pode sim Júlia Maldosamente Ela me cutuca Digo maldosamente Brincando Porque eu a conheço E a quero muito bem Ela pergunta Para comentar Um pouquinho A disputa Dentro da própria Igreja Quem sabe Eu diria Igrejas No plural Para ser mais Coerente Com aquilo Que eu penso E que é aquilo Que eu Inclusive Vivenciei bem Lá Nesse Acampamento Dom Tomás E também Na fase Prévia Que o Valdir Descreveu Tão bem Que são os Trabalhos de base Eu penso Eu penso Que é muito Importante Para nós Primeira coisa Na luta Social Nos movimentos Sociais Quando a gente Vai falar De igreja Usar No plural Por que no plural Porque nós Temos Hoje Uma situação Muito delicada Em relação A política E religiões Política E igrejas Que é a Instrumentalização Da religião Para a política Essa história De que Deus Está acima Pelo amor De Deus É uma É uma fala É um aprendizado Primeira contramão Do que ensina a Bíblia Deus é Emmanuel Deus é Aquele que está Com a gente Deus é o trecheiro É aquele que anda Lado a lado Junto com a pessoa Esfoliada Então Abominar Toda e qualquer Perspectiva De pensamento De ação Que Deus Acima de todos Que maneira Que ideia Louca é essa Deus nunca Foi Esse É aquele Que anda Com a gente E faz com a gente E Existe uma pesquisa Sintetizada Nesse projeto Aqui Chama Resistir Com fé É um projeto Idealizado pelo Instituto Tricontinental A pedido Do MTD Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Por Direito E do MST Viu Patrícia Viu Valdir Do movimento Dos trabalhadores e Trabalhadores sem terra Essa pesquisa Esse projeto Demonstram uma Preocupação muito Grande Da urgente Do urgente Retorno nosso Junto às Bases Das Ocupações Dos acampamentos E assentamentos Quer rurais Quer urbanos Que estão sendo Instrumentalizados Pela religião Então Júlia Muito obrigado Por essa Pergunta Sua Que me fez Permitir Fazer essa Introdução Para Estar levantando O fenômeno Religioso Com um perigo Muito grande Para o nosso Dia a dia Isso independente De hierarquia Independente De base Religiosa Nós temos Que enfrentar Para ontem No enfrentamento Das eleições Desse ano Essa questão De aprofundar O fenômeno Religioso Como espaço Como perigo Como certeza De Indiretização Da sociedade Da política E o perigo Da instrumentalização A partir Da minha Experiência Júlia Eu digo O seguinte Essa disputa Se dá Bem na prática Não é na teoria Não A partir De propriedades Da igreja O Waldir Mesmo Foi testemunha Eu acompanhei Algumas Algumas Conversas Na linha Episcopal E o Waldir É o grande Mestre E articulador De pontes Destruidor De muros E construtor De pontes Onde nós Tivemos Para tentar Garantir Um pouco mais Aquilo que a gente Sonhava Que seria A estabilidade Da ocupação Lá na fazenda Santa Mônica Nós tivemos Umas articulações Né Waldir Com um montão De Entre aspas Autoridades Eclesiásticas Esse autoridade Entre aspas Né Porque autoridade É toda aquela Pessoa que serve Em nome do evangelho Aí é autoridade mesmo A serviço do povo Né Mas Eu diria o seguinte Em todo lugar Existe Júlia As chamadas Fidelidades E infidelidades Existe no partido Político Existe na questão Matrimonial Existe na questão Profissional Existe Enfim Também dentro Daqueles que são Os seguidores E as seguidoras Do evangelho Existe Então eu diria As disputas Se dão A partir Da compreensão Que se tem Da pessoa De Jesus E das implicações E das implicações Do segmento A Jesus Não é imitar Jesus O negócio De imitar Jesus É página Passada Da compreensão É seguir É Não é Ter a fé Em Jesus É ter a fé De Jesus Tem diferença Para não ficar Virando sermão De padre Eu quero só Concluir Dizendo o seguinte A disputa Existe A partir Do lugar Social De fala De cada Gente Da igreja Cada Gente Do evangelho A gente Que eu falo É Da hierarquia Ou não Mulher Ou homem Independente De qual Religião Gente O lugar Social Determina Paulo Freire Na sua Na sua Na sua Lição No seu Ensinamento A gente sempre Nos disse Que Me fala Com quem Tu andas Que eu digo Quem tu és De acordo Com A minha Convivência A classe Social Com quem Eu convivo Com quem Eu defendo Vai ser A minha Expressão De igreja E de fé Estou usando Igreja e fé Entre aspas Então Tentando Resumir O resumo De tudo Júlia Eu diria Que O lugar Social Da fala Onde os pés Pisam É a partir De onde A cabeça Pensa A partir De onde O coração Pensa A partir De onde Os dedos Digitam É onde Os pés Pisam Chega Dagmar Se não Vira Sermão De padre Obrigada Zé Fernandes Frei Que sempre Nos ensina Tanto Todos os dias Uma palavrinha Ou num sermão Ou na homilia Que eu gosto Muito de ouvir Ele também Nas homilias Quando A metade Da igreja Sai Ou permanece Quando é A homilia Dele Mas Eu estava Aqui Vendo o boné Da Patrícia E Lembrando a todos Que quem quiser Comprar Todos os produtos Do movimento Entra lá Na página Do MST Que está à venda Lá Os produtos Do MST O boné Que está tão procurado Agora Patrícia Você vai achar Não só Os produtos Mas também Toda a alimentação Toda a cadeia alimentícia Que todos os produtores E produtores Do Brasil inteiro Produzem E agora É um boné Cobiçado Né Patrícia Eu queria Queria ouvir Muito o Valdir A gente está Indo já Para as nove horas Mas queria Ouvir muito Esse nosso companheiro Falar um pouquinho De Dom Tomain Muito bem Vou tentar ser breve aqui Se bem que essa é uma questão Que daria para Passar boa parte da noite Refletindo Eu tive a alegria De conhecer Dom Tomás Ainda na condição de bispo Da Diocese de Goiás Foi lá que eu encontrei ele Para a primeira vez Num almoço Como ele sempre fazia Na Diocese E ele sempre fazia Pedia para o pessoal da cozinha Fazer bastante comida Porque no almoço Alguém sempre vinha Almoçar com ele E não precisava ser convidado Ele era uma pessoa Que não A gente não precisava Ser convidado Para almoçar com o Dom Tomás Era só chegar lá Na cozinha da Diocese Estava lá Os pratos A comida Então o pessoal Que era dos assentamentos Que vinha da roça Acabava indo lá Comer com ele Eu vivi essa experiência Achei tão bacana Um bispo De repente do nada Chegava um agricultor lá E ia lá Servia o prato Comia Batia papo Enfim Eu conheci ele Nessa condição Ainda de bispo E me chamou Muita atenção Esse jeito De lidar Com os camponeses Com os agricultores E depois Quando ele era Presidente da CPT A gente conviveu Conviveu muito tempo Porque ele era Um dos articuladores Do então Fórum Nacional Da Reforma Agrária E eu também participava Como tarefa Do movimento Então Por muitos anos A gente frequentou O mesmo espaço Que é da articulação nacional Do Fórum Nacional Da Reforma Agrária Que teve um papel Muito importante Na história Da nossa luta Então o Dom Tomás Sempre um mediador Um ponderador Uma pessoa Que estava ali junto Então Vivia essa experiência E depois Eu não sei Por que cargas d'água Que ele me elegeu Como uma espécie De conselheiro dele De ajudante Nos últimos anos Da vida dele Todas as entrevistas Que ele ia dar Para o jornal Um artigo Que ele ia escrever Ele sempre pedia Minha opinião Me ligava Pedindo opinião Falava do tema E tal Então tive essa oportunidade Quando fomos presos Em 99 Quando cheguei em Goiás Já fui recebido Com a primeira prisão E ele Toda semana Ia nos visitar Inclusive tem um vídeo Muito bonito Nós temos que recuperar Tem um vídeo dele Lá na prisão Em Trindade Em 99 Onde ele ia Praticamente todas as semanas Visitar nós Que estávamos lá em 3 Com parredos presos E ele foi meu testemunho Meu testemunho De defesa No processo E teve um papel Fundamental Apesar de fazer O contrário Da orientação Dos advogados E contrariou Os advogados E que mais ajudou Na nossa defesa E que o resultado Foi a nossa Solvição Naquele caso Daquela prisão Então Tomás Eu tive essa oportunidade De viver De perto Compartilhar Momentos diferentes Com ele Viagens internacionais Que a gente fez Enfim Muito alegre Ter tido essa oportunidade E aprendido com ele Mas o que ele nos deixa Eu notei Que são características Que eram dele Mas o que serve Para a nossa Querer uma transformação Uma delas Era a humildade Tomás Um cara Um cara Um cara Ao suficiente Prepotente O fato dele Procurar as pessoas Para ouvir Para se posicionar O sermão Que ele fez Aquela fala dele Que é o discurso Em 97 Em relação Ao padre Chicão Cavazute Que ele fez Aquela missa Onde Ele amaldiçoou O latifúndio Ele esbravejou Ele se posicionou Eu acho Que é uma das falas Mais bonitas Do Dom Tomás Quando ele fez Aquela Que não foi um sermão Foi um discurso O posicionamento dele Por ocasião Do curido Com o padre Chicão Cavazute Eu acho Isso mostra Que o Dom Tomás Tinha coragem Ele não era um cara De temer Por isso Dom Tomás Era um profeta O profeta No sentido Do cara Que denunciava E anunciava O verdadeiro profeta Ele cumpre essa tarefa De denunciar E de anunciar O militante social Também tem que fazer isso Ele denuncia as injustiças E ele aponta caminho Para superá-lo Então é um anunciador Da boa nova Das possibilidades O Dom Tomás Foi isso E o Dom Tomás Ele foi coerente A coerência É uma coisa que Aí eu sou testemunha Aí modéstia Aí essa parte Eu posso dizer Viu Zé Com toda segurança Por estar com ele Na noite de partida E eu vi O que eu vi Dom Tomás Respirou Os últimos Segundos De respirar Os últimos Suspiros dele As últimas Palavras dele Foi em prol Da defesa Dos povos Do campo Das florestas Das águas Ele partiu Pensando Em nós Leve Como um pássaro Leve Quando dizer Cumpri a minha tarefa Estou partindo Mas estou indo Coerente Porque eu digo Zé E demais O problema Não está Em fazer opção De vida Por causas Muita gente Faz opção De vida Por causas O mais difícil É ser coerente A essas opções De vida Quando a causa É os empobrecidos É os explorados Porque nessa vida Não falta Possibilidades Tentações Para a gente Mudar de lado E Dom Tomás Tinha um lado E defendeu Esse lado Dos pobres Dos empobrecidos Até o último suspiro Tem coisa mais bonita Que isso? Não tem Zé Fernandes E demais Nós temos que fazer Uma grande campanha De canonização Do Dom Tomás O santo do sem terra Da reforma agrária Dos povos do campo Esse deve ser O merecimento Do Dom Tomás Deve ser O nosso santo Que nos acompanha Nessa caminhada Porque ele foi De fato O cara Que fez a diferença Que tanto nos ensinou Esse foi o cara Que nós precisamos Adeternamente Lembrá-lo E tê-lo como exemplo Não ter medo De ter o Dom Tomás Como nossa referência Nosso exemplo Porque ele foi coerente Até seu último suspiro É lindo demais E é para poucos Obrigada, Valdir Eu que parabenizo também Cada um de vocês aqui Essa noite Pela luta Pela vida de vocês Também pela coerência O Valdir falou tanto Dessa coerência De tão importante O Dom Tomás Mas essa coerência Na luta De ajudar os pequenos De ajudar o próximo Acho que isso é A coerência Da nossa existência E já estamos Finalizando Aqui tem A lista de presença Para quem quiser Participar A Fernanda Cruz Está falando Conheci a Chica Como agente pastoral Em Itapirapuã O primeiro acampamento Do MST Que conheci Foi lá Há mais de 30 anos Como é a vida Para de passar aqui Eu queria só Nesse dia tão especial Dizer Nesse poema Um pedacinho Só do poema Do Pedro Tierra Que ele fez Osada Agora não Que ele fez Só o final Que dizia o seguinte Nesse dia tão especial Tomás é sertão O sertão e suas armadilhas O sertão e suas infinitas contradições Tomás é sertão Tomás é sertão Onde se dobram os ventos De Goiás e Minas Onde nasce águas Nessa infinita geografia Que alimenta nossas esperanças Calou-se a voz de Tomás Valduino Permanecerá a sua palavra Tomás é sertão Gesto de fé Nessa gente Que não se dobra Então essa gente Que não se dobra É a gente do MST É a gente de luta Da religião É a gente de luta Dos que defendem Os direitos humanos Acho que Isso E essa é a gente Que não se dobra Queria começar Se vocês pudessem Dar as considerações finais E tal Pra gente encerrar Nossa noite Patrícia Se você quiser começar Sim Então assim Quero agradecer Essa rica oportunidade De estar aqui Debatendo esse filme Mas também A história de vida Que é o acampamento Dom Tomás A história de vida Que é o Dom Tomás Valduino Paulo Freire As religiões Foi uma mesa muito rica Trouxemos vários elementos Várias coisas Importantes e necessárias Que a gente está No último período Da nossa sociedade Latindo Assim A me socorre E aí Hoje Essa oportunidade Ela é muito É uma oportunidade ímpar Que a gente tem que falar Que a gente tem que falar Tanto o acampamento Mas também a reforma agrária A produção de alimentos saudáveis O cuidado com a terra As diversas formas de conviver Coletivamente Com respeito mútuo Tentando construir Uma sociedade mais justa Mais igualitária Mais abrangente Onde os seres As pessoas Que já são Excluídas da sociedade Têm a oportunidade De viver De forma justa Igualitária Mas também De forma Participativa Construindo Um mundo Diferente Ou tentando construir Que as forças Opressoras Não nos permite tanto Vamos ter que Recarregar as baterias Para conseguir fazer A revolução A reforma agrária Popular Que é uma reforma agrária Diferenciada Que a reforma agrária É essa que está aí Sendo implementada Pelos governos A gente já viu Que não dá certo Que não é a que a gente quer Então a gente está tentando Construir E projetar Uma reforma agrária Diferenciada Construída pelo povo E para o povo De forma participativa E de forma também Que respeite As relações Com o meio ambiente Com as sociedades Com os povos E também Deixar um questionamento Aqui para vocês Que a gente fala Muito de justiça Justiça para quem? Justiça de quem? Quando a gente fala Em reforma agrária E aí a gente Precisa de fazer Essa reflexão Ela é necessária Principalmente Neste período Que a gente está vivendo Um período eleitoral Um período onde a disputa De projeto de vida Está aí colocada Para a gente Tem o projeto de vida Da morte Tem o projeto de vida Da vida Então qual que a gente quer? Qual que a gente vai fomentar Com o nosso voto Nesse ano? Então Lá no início Da minha fala Eu falo que A reforma agrária Só não acontece Por falta de vontade política Então qual que é As pessoas Que a gente vai eleger Que a gente vai Colocar no poder Para que a reforma agrária Saia do papel E que tanta injustiça Que a gente falou Do acampamento Chego Ivara Do acampamento Dom Tomás Balduíno E de tantos outros Acampamentos Nosso estado Venha ser evitadas As injustiças Sejam evitadas E a reforma agrária Popular Saia do papel Muito obrigada Pela oportunidade Pela presença De cada um aqui Que está aqui Dividindo a mesa comigo Eu costumo dizer Que eu sou apaixonada Pelo Fraser Fernandes Porque como se ele fosse Da minha família Porque é isso Ele é parte Da minha família Inclusive viveu Vários momentos Tristes Mas também felizes Comigo E minha família inteira Minha mãe Meu pai Todo mundo é Apaixonado Igual por ele Agora é um prazer Dividir a mesa Com a Chica Que é essa pessoa Também Que eu já me vi Pelos olhos dela Nas telas Das fotos Das fotografias E o companheiro E o companheiro Valdir Que é isso Um companheiro De luta De batalha E que se dispõe A cada dia A batalhar Pelo mundo Mais fraterno E a companheira Dagmar Que é ela Essa pessoa Maravilhosa Que se dispôs Um trabalho Desse De relatar O que foi O acampamento Tanto a mais Muito obrigada A vocês Obrigada A quem Nos assistiu E acompanhou Quem deixou Os abraços Para nós E Quem quiser Comprar boné Daqui um dia Nós vamos ter Em Goiás Obrigada Com certeza Vai fazer Um acesso A esse boné Obrigada Patrícia Obrigada Pelas palavras Sempre Muito bem Te ouvir E aprender Todo dia Com você Também Queria ouvir A Chica Em primeiro lugar Eu gostaria De agradecer A Dagmar Pela Pela direção Produção Desse filme Que resgata E nos impulsiona A lutar Cada vez mais Pela reforma agrária Pelos direitos Sociais Dos povos Da terra Agradecer As pessoas Que estão Até agora Conosco Do outro lado Da tela Acompanhando Fazendo Seus questionamentos Aos meus colegas Aos meus colegas Da banca Eu chamo isso aqui De uma banca Frieza Fernandes Valdir E a Patrícia Eu termino As minhas Minhas colocações Dizendo uma frase Que Dom Tomás Que Dom Tomás Que Dom Tomás Disse No dia Que ele amaldiçoou O latifúndio Naquele 1997 Ele disse E pediu Para o povo Repetir Repartir a terra É dividir o pão E esse pão Na mesa Para a mesa De todos Os povos Da terra Povos Do cerrado Das águas Os ribeirinhos Os indígenas Quilombolas Todos nós Uma boa noite A todos Obrigada Mais uma vez A Dagmar E a sua equipe Por ter proporcionado Essa nossa Apresentação Aqui Que é Um testemunho De vida Muito obrigada E uma boa noite A todos Obrigada Chica Agradeço muito A você também Pela sua coragem Que você sempre teve Na sua vida E a coerência também Saber de tanta coisa E nos contar Tanta coisa De sua experiência E Queria Para Isa Fernandes Também pudesse Falar com a gente Encerrando Encerrando Eu só Lhes chamo A atenção Para verem A foto Desse livro E Posicionando A foto Desse livro Eu penso Que vocês Já Compreendem A minha Homenagem A este Meu irmão Guerreiro Irmão De humanidade Irmão De ordem Dominicana Irmão De fé Companheiro Mestre É um sem terra Isso daqui É uma quinta-feira santa Quando tem aquela celebração Do Lava Pés Que os bispos No plural Das igrejas No plural Que as bispas Existem bispas Também em algumas igrejas Viu Que nós Vocês leigas Leigos Nós do clero Nós da vida religiosa Masculina e feminina Pudesse ver Nessa foto Uma fonte De inspiração De vida Segunda coisa É saudar De um modo muito especial E carinhoso Três mulheres Além de vocês Três aqui presentes Na banca Como disse A Chica Mais Três mulheres A primeira delas É a tia Nena Eu entendi Que ela está nos acompanhando Nessa sala Que a gente está Eu não sei ver Lá no No visor da direita Então Mas me parece Que ela está nos acompanhando Chica Nena Em seu nome Muito obrigado Pela família Balduino Que Como primeira família Do Tomás Adeu Para a segunda família dele Que é a família dominicana Nós Família religiosa Só existimos Porque existe a família humana Que antecede Se não fossem vocês Balduino Bautar balduinos no plural Nós não teríamos o Tomás O dom Dom que é dom De presente de Deus E dom que é dom Enquanto bispo dom Tia Nena Muito obrigado Um abraço Beijo Para a senhora Aliás O Valdir e eu Estamos devendo Não é Valdir Você sabe muito bem O que nós estamos devendo Tia Nena O Valdir e eu Queremos pagar A dívida Quem sabe Logo logo Não vamos falar Não né Valdir Porque se falar em público Que é a nossa dívida Pode ficar feio É comer um frango Na casa dela Pois bem Lá na roça Lá na roça Nós íamos um dia Mas depois Como tem Tinha muita água Muito barro Nós deixamos de ir A segunda mulher É a Zetildes Que também nos acompanha Aqui Sabe quem é a Zetildes? Zetildes é uma enfermeira Grande amiga nossa Lá do hospital Heliópolis Em São Paulo A maior favela Da América Latina Ela trabalha no hospital Heliópolis Ela é do bairro Jardim São Savelio E é uma grande militante Companheira nossa Dos movimentos sociais populares A partir das periferias De São Paulo Eu quis fazer referência a ela Por ser a Zetildes E por ser essa luta Campo e cidade E dizer que Dom Tomás E o filme Não atraiu Só nós Aqui do Cerrado Gente lá de São Paulo Nos acompanhando E a terceira mulher Não vou comentar muito Mas a Patrícia E o Valdir Sabe muito bem O significado De eu citá-la É a Dona Vasti A história de Dona Vasti Na história do acampamento Do Dom Tomás Dona Vasti Se por acaso A senhora estiver nos acompanhando Ou se por acaso A senhora depois Tiver a oportunidade A graça divina De ter acesso a esse vídeo Sabe do nosso reconhecimento Do nosso carinho Nosso jeito de ser irmão Com a senhora E da senhora conosco Beijos e abraços Também pra senhora Eu não tenho mais nada a dizer A não dizer Obrigado pela oportunidade Obrigado por cada uma Cada um que nos acompanhou E agora eu estou assustado Já está praticamente Com duas horas Que tudo Aliás, duas horas e meia Que o trem começou E estamos aqui ainda Gente, tchau Beijos, abraços Valeu muito, Dagmar Obrigada, Treze Por esse relato grande Grande companheiro Grande amigo nosso E queria ouvir O Valdir Gente, boa noite Obrigado Pela oportunidade Está aqui A minha palavra É de esperança Como eu disse Eu sou um ser humano Cheio de esperança Apesar das adversidades Eu estou na militância Para ter uma ideia E peguei o período Colo Quando eu entrei na militância Foi um período O governo Colo Que foi um período Muito difícil Para os trabalhadores E foi muito difícil Para nós Do MST Porque uma das Decisões do Colo Era acabar com o MST Vocês imaginam Em 90 E um governo Dizia Um dos meus objetivos É derrotar Acabar Com o MST Nós enfrentamos Um período Muito difícil Naquela época Eu já Iniciei minha militância Ali Depois Perpassamos O governo Itamar Fernando Henrique 1 e 2 Lula 1 e 2 E Dilma E agora Esse período Eu costumo dizer Que Esse período É um dos piores Que nós estamos passando Porque mesmo No governo Collor Teve assentamento Vocês sabem Que teve decreto Teve desapropriação de terra Nesse governo Não teve nenhum Teve essa família Assentada Não teve desapropriação É só maldade Só ameaça Então é um governo Que Um período muito difícil Por conta Desse governo Que aí está Em toda essa situação Mas eu posso garantir A vocês Que esse pesadelo Que nós estamos vivendo Está passando Logo, logo Teremos dias melhores E voltaremos A ser felizes Vamos ver o povo feliz Vamos ver Outra história Isso vai ficar Para trás Isso aqui Vai ficar passado E vai ficar Um aprendizado Desse momento Que nós vivemos Gente Ter sobrevivido Toda essa diversidade Que nós sobrevivemos Ninguém merece Ninguém merece Quem luta Por justiça social Não merece Um governo Bolsonaro Combinado Com um governo Caiado Olha só Dose dupla Que nós estamos passando E ter passado Pela Covid Que foi outra Tragédia Por conta De tudo isso Quantos Companheiros E companheiras Que nós perdemos Nesse período Eu, num período Eu planto árvores Em homenagens Que partem dessa Que dedicaram a vida Teve um período Do auge Da pandemia Que eu cheguei A plantar Duas, três árvores Por dia De homenagem De amigos Companheiros nossos Que nos deixaram E nós estamos aqui Estamos aqui Firme Fortes E fazendo a nossa parte E eu tenho andado muito Por esse estado Afora E eu vejo O povo Com a decisão De mudar Nós vamos mudar isso E nós vamos construir Outros momentos Outras histórias Tá bom? Foi um prazer Poder reencontrá-los Encontrá-los aqui Bater esse papo A gente sempre aprende Quando a gente encontra Camaradas Que comungam Os mesmos objetivos Que nós Forte abraço A cada uma E cada um Que nos acompanhar Seguimos em frente Não desanimamos Como diz Nosso companheiro João Pedro Nós não temos o direito De perder a esperança Vamos em frente Que haveremos de superar Esse desafio Forte abraço Obrigada, Valdir É muito importante Esse dia de hoje E nos acompanhando E nos acompanhando Vocês Que mudam a história Não só do estado Mas da vida De tanta gente A partir da luta De vocês E o Carlos Cardoso Que está falando aqui Seguimos desde a Amazônia Também Especificamente De Boa Vista Roraima Carlos Um abração Em Roraima A Fernanda Na próxima Quero cantar Vocês me inspiram demais Estou emocionadíssima Aqui Grata a todas Essas Por essas Lições de vida E a Ludmila Carvalho Parabéns ao MST Na pessoa da Patrícia Do Valdir Pela coragem Que se colocarem De forma ativa No processo eleitoral Neste momento Tão difícil E é realmente Então A Fernanda Está convidada Para o próximo dia 16 Nós vamos exibir O filme Dom Tomás Valduíno E vamos ter Uma próxima live Que já faz parte também Dos projetos Da Aldir Blanc Mas que também É o filme O Vô da Primavera Ah, é O Vô da Primavera Estou aqui Trocando Os filmes E o Vô da Primavera É um pouquinho Mais longo Mas que Rodou muito Por aí E A gente nem esperava O tanto que andou Que O último festival Foi na Rússia E a gente ficou Meio espantada Mas que E tantos prêmios Que ganhou Então Acho que Dom Tomás É essa luz também Que nos ilumina Nos fortalece E só tenho a agradecer A todos vocês Que estiveram aqui Com a gente O Freizé A Chica Ao Valdir A Patrícia Mandar um beijo também Para todos aí Na Escola Florestan E Um abraço Carinhoso também A todos E todas Que estão aqui Até agora Com a gente A Júlia A Manuela A todos Da ESA Filmes E a todos Que estão aqui Com a gente Aqui participando Duas horas e meia E o povo aqui Com a gente Então Obrigada E Viva Dom Tomás Viva o MST Viva o povo de luta Gente E até o próximo Dia 16 Muito obrigada A vocês Viva o MST Obrigado.